A amarelinha é uma brincadeira que todo mundo conhece e que independe de idade, independe também de condição financeira, não é? Como a Lucélia falou, é democrática, todo mundo pode brincar. Ela pode ser até riscada em qualquer lugar, até no chão de terra mesmo, viu? Opa, o Flávio, e é uma brincadeira que desperta aquele negócio, aquela memória afetiva, né gente? A gente lembra da infância, você não lembra? Com certeza. Enquanto tava passando a escalada aqui, a gente tava até comentando sobre as brincadeiras da infância. Aí por isso, gente, por conta dessa memória afetiva gostosa, lembranças boas, uma empresária de Aracatuba, ela decidiu pintar uma amarelinha na calçada da loja dela. Aí as câmeras de segurança ficam lá na frente, flagraram registros assim maravilhosos, que deixam o coração da gente quentinho. Você quer ver? Vamos ver. Olha ali, ó. Vamos lá, vamos ver. Não importa a idade, aos 73 anos a dona Vera se jogou na brincadeira da amarelinha. É bom, né? É bom a gente recordar, recordar o que já passou, né? Muito gostoso. Brincava muito quando era criança? Bastante, bastante. Sempre fui de brincar bastante amarelinha, pular corda. Eu achei a ideia dela maravilhosa. Foi muito bom. Esta amarelinha é bem democrática. Foi pintada em uma calçada, em uma rua comercial bem movimentada em Aracatuba. A ideia foi da Silene. A Silene resolveu transformar a saudade das brincadeiras de criança em algo presente no dia a dia dela. Por isso, ela decidiu pintar uma amarelinha bem em frente à loja. E a quantidade de pessoas que caíram na brincadeira também surpreendeu. Por que você teve a ideia, então, de fazer amarelinha? Eu acho que relembrar o passado e também colocar, tipo assim, resgatar a vontade das crianças. Eu sei que nas escolas hoje tem amarelinha, mas não é todas as crianças que têm contato com as amarelinhas. E aqui na loja eu vejo, tanto criança, quanto adulto, quanto adolescente, todas elas pulam. A iniciativa caiu no bolso de quem passa por ali. A câmera de monitoramento da loja já flagrou muitas pessoas passando e pulando a amarelinha. Sempre quando passam pessoas que passam aqui, o sentimento é diferente. A risada é diferente, a alegria que é transmitida é diferente. Até o pulsar do passo é diferente. Então, às vezes, eu estou trabalhando lá e eu só sinto só os toques. Fala assim, ó, tem alguém brincando lá fora. Então, é uma chama que acendeu e que tem alguém que, às vezes, passou e ficou feliz pelo menos por algum minuto. E a câmera você instalou justamente para poder registrar esses momentos? Foi, foi uma iniciativa própria de colocar a câmera para isso. Não assim, para ficar flagando, para ficar olhando toda hora. Isso daí não. Mas é que é legal. É bom ver. Você acaba brincando de vez em quando também. Imagina se não, né? O Bem na Hora já fez um experimento social com a brincadeira da amarelinha. Na época, a nossa equipe esteve em Birigui. A ideia foi montar a amarelinha no centro da cidade para ver quem se rendia a brincadeira. E muita gente se divertiu. Já a amarelinha no centro da cidade para ver quem se rendia a brincadeira do centro da cidade para ver quem se rendia a brincadeira do centro da cidade. A Cicaraçatuba, por ser pintada no chão, fica disponível o tempo todo. Até os comerciantes que trabalham ali perto aproveitam. A Silvana mandou bem e relembrou os velhos tempos de criança. Todas as crianças gostam de brincar bastante. Sai da escola e já passa e pula um pouquinho de amarelinha. Foi feito com a intenção das crianças brincarem, mas vocês acabam aproveitando um pouquinho, né? Sim, também, né? As crianças grandes também adoram, né? Pular o amarelinha. E é legal, assim, é divertido. O que te faz relembrar isso? O que te faz? Volta no passado? Sim, faz lembrar o tempo de criança, né? Da gente, né? É muito bom isso, né? Seja as crianças ou os adultos, a amarelinha encanta qualquer geração. É uma brincadeira de criança, mas que está enraizado na gente que é adulto, né? Sempre quando dá, você acaba passando aqui brincando também. Ah, com certeza, vixe. É atravessar a rua aqui, começo do mundo, vai até o céu e volta aqui para a terra. E vamos relembrar, né? Tem mais, tem os outros desenhos também. É gostoso, é super divertido. Eu fico, às vezes, ali na porta do meu comercial, ali, olhando as criancinhas. Não tem uma. Para e anda. Para e brinca. Para e brinca. Não tem uma. Uma iniciativa simples e barata, que tem feito um bem danado para muita gente. É bom, porque hoje os valores são muito diferentes, né? O que a gente fazia quando era mais novo, as crianças de hoje não têm mais aquela essência. Aquilo que a gente trazia de quando aprendeu com os avós, com os tios, brincava na rua, era tanta brincadeira que tinha. Hoje não tem. E é gostoso quando você vê alguém que tem essa iniciativa, que faz e resgata aquilo que já passou. Olha o céu. Você viu o céu lá da amarelinha? Meu problema nunca foi pular a amarelinha, foi acertar a pedrinha no quadradinho certo, o número. Enfim, legal demais. Gostei, gostei muito. E o pessoal, olha só, demorou? Você acredita? Eles mudam o trajeto só para passar por ali e poder brincar um pouquinho. Não importa a idade. E também tem uma curiosidade sobre a brincadeira, hein? Acredita-se que o percurso que é feito na amarelinha representava a passagem do homem pela vida. Olha! Você acredita? Então o que acontece? A gente percorre as fases e depois chega aonde? No céu. E você não consegue? Não chega no céu? Aí chega em outro lugar. Aí pra onde vai eu não sei. A gente já não sabe pra onde vai se não consegue chegar no céu. Olha, e nas escolas a amarelinha ela é muito usada, sabe por quê? Porque ajuda no desenvolvimento das crianças, você sabia? É verdade, é verdade. É verdade.